Fala galera, belezinha? Depois vou falar um pouco melhor sobre a histórica rivalidade búlgara entre CSKA e Levski Sofia No chamado Derby Eterno da Bulgária Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo Agora falando de um que leva o mesmo nome, mas reside em outro local na Croácia Mas acho que é uma coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo Marca seu amigo e seu amigo aqui, curte o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta de 15 mil inscritos Se inscrever também a gente curte a página lá no Facebook, se não me dá de quase todo dia Mas não, rapidinho, que o vídeo aqui vai pra lá, deixa seu like e tamo junto Sendo que por último, mais ou menos importante, nossa grande parceria com a FUTFANATICS Pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time, boné, chuteira, enfim É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixo aqui embaixo E também na descrição do vídeo, pra galera de quem você quiser que tá sempre cheio de promoção E hoje em dia eu te falo sobre uma rivalidade antiga e intensa Vindo lá da década de 20, quando a Croácia ainda fazia parte da Iugoslávia Trata-se do famoso Derby Eterno, o maior clássico do futebol croato Entre as equipes do Dinamo Zagreb e do Rajduk Split Como eu disse, o duelo retratado no vídeo de hoje é bem velho Datando lá da década de 20, na antiga Iugoslávia É a época em que o futebol iugoslavo era dominado por algumas equipes Dentre elas, o Rajduk da cidade de Split, ao sul do país, banhado pelo mar Adriático E o Gradansk de Zagreb, a capital da Croácia, né, que fica ao norte do país E era banhado pelo rio Sava Ué, mas o clássico ensino é entre Rajduk e Dinamo? Calma que eu vou explicar É que antes da segunda guerra mundial, o futebol croata, que fazia parte da então Iugoslávia Era dominado por essas equipes aí que eu acabei de falar E o Dinamo tá intimamente ligado com esse Gradansk Que logo após o fim da guerra se fundiu com outras duas equipes O Raski e o Concórdia Dando origem ao novo clube e também continuidade a esse clássico Onde de um lado nós temos os brancos do Rajduk Split, né, chamados de Bigeli também na linguagem local Que vieram no dia 13 de fevereiro de 1911 E de outro, os plav do Dinamo Zagreb, ou os azuis na linguagem deles lá da Croácia e tal Que vieram um pouquinho depois, no dia 26 de abril de 1945 Com eles ao lado de Partizão Belgrado e Estrela Vermeira, né, que já foram tema de vídeo aqui no canal Na série dos clássicos pelo mundo Formando o top 4 lá da Iugoslávia Com a dupla croata se tornando a terceira e quarta potência do futebol eslava Com um certo domínio dos brancos do Rajduk Que nesse meio tempo aí conseguiu ser superior ao rival Contando com o apoio de Marechal Tito, mandatário Iugoslávia entre 1953 e 1980 Conquistando o Nacional em 9 oportunidades contra apenas 4 do Dinamo Se a gente somar todos os títulos das equipes que deram origem ao Dinamo Aí essa soma aí também chega a 11 taças Mas depois, pela independência croata lá no início da década de 90 O Rajduk entrou numa grave crise e viu seu grande rival num crescimento exponencial Financiado por bons patrocínios E também apadrinhado pelo então presidente da Croácia, Franjo Tudman Passando a ser o principal clube do país Ou seja, quando era apoiado pelo mandatário da Iugoslávia, ele se tornou potência Mas depois, quando a independência veio, a presidência do país foi trocada E o posto de melhor clube também Com grande parte do ódio entre eles surgindo justamente por conta dessas relações extra-campo Com apoios políticos às equipes em diferentes períodos Além também do lado social, na briga entre Sul, a cidade de Split E Norte, a de Zagreb Naquela luta simbólica do pobre contra o rico Já que enquanto Split é a segunda cidade mais populosa do país E apenas a 15ª empíblia no ranking que mede meio que a riqueza da cidade Zagreb lidera os dois dados Mas o fator central das brigas são as torcidas organizadas mesmo Com os ultras do Rajduk e os Bad Blue Boys do Dinamo Roubando a cena meio que no péssimo sentido Como num clássico realizado em 2003 Que foi marcado pela extrema violência dessas duas torcidas Acabando com 39 detidos e um morto A única vez em que eles unem forças por um mesmo ideal É quando enfrentam as equipes sérvias O mesmo pode-se dizer ao contrário com as torcidas do Estrela Vermelha e do Partizan Mas nem mesmo quando a seleção croata entra em campo A situação é tão amigável assim, é tão unida E é claro que isso se deve aos efeitos da Guerra de Independência da Croácia Que durou de 91 até 95 quando o país enfim se livrou da Iugoslávia Mas voltando a falar sobre o futebol croata em si Eles já decidiram muitos títulos de forma indireta no Campeonato Nacional de Pontos Corridos E de forma bem direta nos duelos de mata-mata Como na Copa da Croácia que já viu nada menos que 7 decisões entre eles Com o Dinamo levando vantagem por nada menos que 4x3 Vendo o rádio que abriu até 3x0 em títulos Mas depois se recuperando e retomando a ponta na última temporada em 2018 Quando conseguiu vencer por 1x0 E na minha companhia chegou o 55 minuto O grande desafio foi o Savas e o Gavranović E conseguiu o Pogodak por um minuto A vantagem é essa que já não é vista na Supercopa Onde os dois empatam em 3x3 nos duelos diretos Com o Rajduk levando a melhor no primeiro encontro entre eles na competição Vencendo lá em 93 pelo gol marcado fora de casa Após dois empatos por 4x4 e 0x0 E depois o Dinamo dando troco no embate mais recente Disputado em 2013 Quando após tenso empate por 1x1 Os Azuis venceram na disputa de pênaltis pelo placar de 4x1 1-0 za Dinamo Duje Čop Duje Čop Vivši Hajdukov nogometaš Je zabio prvi gol Službeni gol za Dinamo U novoj sezoni Miljore Što bi se rekao Manduk Ali tako i trebaju u nogometu Da vidimo I uspio je sada i obraniti šutu I ako ovo zabije Antolić Onda je kraj Antolić I gol Gol Dinamo je osvojio Supercup Što bi se rekao Só pra ne esquecer Eu contei com a ajuda do ótimo site O Futebólogo Pra elaboração do roteiro desse vídeo O domínio deles também é bastante evidente no campeonato croata Onde desde a virada do milênio né De 99 pro ano 2000 Em apenas duas oportunidades A tata saiu da mão de um deles Em 2002 o título ficou com o NK Zagreb E em 2017 com o Rijeka Sempre com os dois se alterando na segunda e terceira posições Sendo que com exceção desses dois anos que eu acabei de falar A supremacia é total do Dinamo Que levantou 15 taças no período Sendo 11 de forma consecutiva Enquanto o Rájdo que ficou com apenas 3 Com a equipe da capital sendo também a atual líder da competição Com 7 pontos a mais que o próprio Rájdo 38 a 31 Restando aí pouco mais da metade da temporada pela frente E aí, será que o Dinamo leva mais uma taça? Bom, pra isso ele vai precisar passar pelo grande rival E mais duas oportunidades Já que os dois próximos duelos da temporada 2019 e 2020 Já estão marcados Pros dias 4 de março e 2 de maio Um na casa de cada um E agora chegou aquela hora bacana de a gente saber quem leva a melhor sobre quem E pra começar vamos aos títulos A vantagem é do clube Zagreb Que começa dominando tudo no âmbito nacional Vencendo no campeonato croata por 20 a 6 Na Copa da Croácia por 15 a 6 E na Supercopa do País por 6 a 5 E depois ainda mantém a soberania nos títulos internacionais Como a Copa dos Balcãs Ao mesmo tempo em que na época da Iugoslávia É o Rájdo que quem era mais vitorioso Com 18 a 11 em taças no geral Já quando o assunto é histórico de confronto Daí a vantagem continua com as mesmas cores No total são 221 partidas entre eles Com 95 vitórias do Dínamo 69 vitórias do Rájdo Além de 57 empates E dentre todos esses duelos é claro que existem aqueles mais marcantes Certo? Por isso pra hoje eu decidi pegar duas decisões bem tensas Lá na Copa da Croácia Um título pra cada lado Com as duas finais sendo paralisadas Interrompidas também Por problemas entre os hooligans Então sem rolar mais Vamos a elas O primeiro jogo marcante de hoje Justamente da primeira final entre eles No novo milênio Lá no começo do ano 2000 Pra confirmar a soberania do Rájdo Que soube o maior rival nessa competição Já que nas então duas finais entre eles Os brancos haviam conquistado a paz E quando a bola rolou não foi diferente Com os brancos vencendo a duelo de ida por 2x0 Abrindo grande vantagem E comemorando o título mesmo com a derrota na volta Já que foi por apenas 1x0 Leko ide tamo Vučko na prvu vratnicu Na drugo je Miše Miše, Vučko I da vidimo što će pokazati Suci 2-0 2-0 Jurica Vučko Jurica Vučko postaje veliki junak Ovog splitskog ogleda 52. minuta Prekidi su bili jako oružje spličana Cijele ove sezone Leko za Mišu Miše za Vučka Im duelos que ficaram marcados por brigas e confusões com os torcedores Leko Kovacic opet mora tražiti pomoče sa strane E da vidimo hočelibiti tu Mogučnosti da se to smiri Misto da je polícia na kraju morala potrebiti To sredstvo da bi zaustavila ovu Depois disso o clube ainda conquistou mais 3 taças essa competição Mas não é campeão da copa desde 2013 Já o segundo jogo marcante de hoje é justamente da temporada seguinte a esse que eu acabei de falar No tão esperado troco azul Com esse duelo meio que servindo pra mudar a chavinha do Dinamo em relação ao maior rival nos confrontos diretos em finais Já que depois disso o Dinamo começou a virar Com o clube não dando nenhuma chance ao maior rival vencendo as duas partidas dentro e fora de casa Por 2 a 0 com o mando do Rajdu Que depois 1 a 0 diante de seus próprios torcedores Novamente com confusão nas arquibancadas Na sequência o Dinamo impalou e conquistou nada menos que mais 10 taças E se isolou como o maior campeão da história dessa competição Bom galera pra hoje é isso, espero que vocês tenham gostado Mais um clássico aí underground como vocês gostam de falar aqui nos comentários Não tão conhecido assim, eu particularmente não conhecia a fundo Até começar a fazer o roteiro do vídeo e tudo mais Então por isso como é de prática aqui no final Eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo Pra você ver todas as rivalidades aí que eu já fiz Nacional, internacional, entre seleções E também deixar a sugestão de tema aqui nos comentários Não só pra essa playlist mas pra todas as outras Então é isso, é nóis, tamo junto Se inscreve no canal e mano, é nóis Transcrição e Legendas por Quintal